Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kathleen Pérez do receitodahora.com e hoje o nosso canal está com edição muito especial. Nós estamos aqui em Búzios, no restaurante Madame Bardot, que fica 10 minutinhos lá do Viva Búzios Flat, onde estamos hospedados. Toda a sua família vai amar. E agora nós vamos fazer uma receita maravilhosa, nós vamos fazer uma moqueca bem diferente. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum detalhe. Bora lá para a receita? Para a nossa receita nós vamos precisar de duas bananas da terra. Ela está com a casca escura assim por fora, mas por dentro ela está bem consistente. Vamos utilizar três pimentões verdes cortados em rodelas em um pimentão amarelo, quatro tomates cortados em rodelas, duas cebolas, dois dentes de alho picado, coentro, uma pitada de sal, uma pitada de pimenta do reino, 200 ml de leite de coco, azeite e vamos utilizar meio limão. Bora lá para o passo a passo da receita. Vamos tirar a casca da nossa banana. Podem ver que por dentro ela está maravilhosa. É só a casca que fica escura, mas por dentro ela está bem consistente. Aqui nessa receita eu estou utilizando apenas duas bananas, mas aí para a sua família, quem tem família grande aí, pode estar utilizando quatro bananas. E agora nós vamos cortar ela na diagonal. aqui nós vamos colocar uma pitada de sal. e vamos colocar meio limão. O limão ajuda ela a não ficar oxidada. E agora vamos reservar para dourar os nossos outros ingredientes. E antes de terminar a nossa receita, eu quero te pedir, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no botão abaixo e ative seu sininho para não perder nenhum vídeo. E deixa aquele seu like da hora. Na panela vamos colocar um pouco de azeite. Vamos colocar o alho para dourar. Vamos adicionar a cebola, uma pitada de sal. Vamos colocar o pimentão. Música Música Se vocês quiserem conhecer um pouco mais aqui do restaurante Madame Bardot, do Viva Buzos Flat e do Viva Buzos Casa de Temporada. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links na descrição do vídeo, tá bom? Vamos adicionar um pouco de pimenta do reino. E depois de uns 3 minutinhos de colocar os nossos pimentões e a cebola aqui, eu vou reservar em uma vasilha. Eu vou adicionar um pouco de azeite. Vamos adicionar o tomate. Uma pitada de sal. E aqui eu já vou colocar as nossas bananas. Vamos adicionar o restante do tomate. Vamos adicionar mais uma pitada de sal. Vamos adicionar o leite de coco. Vamos adicionar também um pouco de páprica doce. Você pode estar usando aí o colorau ou chamado urucum. Eu estou substituindo o óleo de dendê pela páprica doce, mas você pode estar utilizando o que fica bem gostoso. Eu vou adicionar mais um pouco de pimenta do reino. E agora vamos tampar e vamos deixar por cerca de 10 minutos. E depois de 10 minutos no fogo, eu vou acrescentar os legumes que eu já adorei. E vamos misturar tudo. Com bastante cuidado para não esbagaçar a nossa banana. E agora vamos tampar e deixar mais 5 minutinhos. Por último, vamos colocar o coentro. Então gente, foi assim que ficou a nossa moqueca de banana. Façam aí na casa de vocês e deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita, tá bom? Um beijão e fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!